Hoje nós vamos aprender uma música que qualquer violonista deve saber para não passar vergonha. Além de ser uma das músicas mais famosas do mundo, ela é lindíssima e facílima de tocar. E uma notícia boa para você, sem pestana. Você vai ver que depois dos 5 minutinhos da aula de hoje, seu repertório vai ficar muito mais respeitado. Olá, violonistas! Tudo ok com vocês? Eu sou o Sidimar Antunes, o Papa aqui é violão. Bom, hoje eu vou te ensinar de maneira fácil, prática e rápida a música Aleluia. Cifra, introdução e dedilhado. E sem pestana. Antes da gente ir para a aula, já vou lembrar você para você deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal também. Me siga também no Instagram e no Facebook. Espero vocês por lá também, tá bom? Então tá, já vamos direto para a aula. O ritmo dessa música, pessoal, é 6 por 8. Existem muitas músicas famosas, gospel, sertanejo e músicas famosas, músicas populares, famosíssimas no mundo inteiro, que é balada 6 por 8. Então é um ritmo que você, obrigatoriamente, você tem que aprender, tá bom? A gente vai começar primeiro pela introdução e depois eu vou te passar toda a cifra dela, tá ok? Então assim, a tonalidade dela vai ser em Sol e você vai perceber que os acordes são todos fáceis, tá ok? Primeiro a introdução, a introdução vai ser assim, você vai tocar o Sol normal assim, tá ok? E com a mão direita aqui, você vai tocar polegar na sexta corda, ok? Polegar na sexta corda, indicador na terceira, então fica 1, 2, médio na segunda, 1, 2, 3, ok? Anelar ou anular, anelar na primeira corda, então fica 1, 2, 3, 4, ok? Só desce, ó, 1, 2, 3, 4, não tenha pressa, mas faça isso aqui, ó, só desceu, tá ok? Então fica assim, ó, olha que fácil. Sempre deixar a unha crescer um pouquinho, ok? A segunda parte, você vai voltar e vai tocar, então você fez essa parte pra baixo, 1, 2, 3, 4, agora você vai voltar aqui na sexta corda, vai tocar o 3, casa 3, casa 2. Acabou! Até a primeira parte é só isso, então você vai fazer isso aqui, ó. Ok? Fácil, né? Ok? Vamos pra frente? Mi menor, nem precisa colocar os dedos, soltas. Todas as cordas soltas, ó, sexta, terceira, com o indicador, segunda com o médio, primeira com o anelar. Ok? Então fica assim, ó. Que é o Mi menor. Como nós não estamos ocupando essas duas notas aqui do meio, nem precisa colocar. Tá ok? Então você vai fazer desde o começo, assim, ó. Percebeu? Fácil demais, né? De novo. Acabou aqui? Você só vai fazer agora assim, ó. Sexta corda solta. E sexta corda na segunda casa. Sexta corda solta. E sexta corda na segunda casa. Ok? Depois do Mi menor. Depois do dedilhado do Mi menor. Olha aí. Então é assim, ó. Desde o começo, ó. Sol. Dois. Três. Três. Só isso é a introdução da música. Vou fazer um pouquinho mais rápido, ó. Um pouquinho mais rapidinho. Você viu que fácil, né? É bem fácil, né? Não tem nada de difícil. Só praticar. O dedilhado que a gente vai usar durante toda a música vai ser isso aqui, ó. Vai ser praticamente a mesma coisa que do começo. Então você vai tocar isso aqui, ó. No Sol. Então você vai fazer isso aqui, ó. Polegar. Indicador na terceira. Médio na segunda. Anelar na primeira. E volta. Dois. Ou médio. Na segunda. E o indicador na terceira. Só isso. Então são seis notas, ó. Uma, duas, três, quatro, volta. Cinco, seis. Acabou. Por isso que o compasso é seis por oito. Por causa desse número aqui, ó. Seis. Número seis. Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um. Pegou? Praticar bastante. Desce e sobe, ó. Polegar. Indicador. Médio. Anelar. Médio. Indicador. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Muitas músicas são usadas nesse ritmo aqui, ó. Ok? Então eu vou passar primeiro as progressões e depois nós vamos tocar acompanhando a cifra. Primeira progressão é assim, ó. Sol. Mi menor. Sol. Mi menor. Dó. Ré. E sol. E ré. Ok? A segunda progressão é sol. Quando você chegar no dó, você vai perceber o que está ligado, vai perceber que está ligado aí, ó. O dó e o ré. Quando chegar no dó, você vai tocar só três notinhas, que é o polegar, o indicador e o médio. No ré também. Ok? Então vai fazer no dó. Um. Dois. Três. No ré. Um. Dois. Três. Aí o resto é tudo inteira, completa, tá bom? Então você vai sair do sol. Vamos lá, ó. Sol. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Dó. Um. Dois. Três. Ré. Mi menor. Dó. Ré. Si sete. Mi menor duas vezes. Ok? O refrão vai ser dó duas vezes, mi menor duas vezes, dó duas vezes, sol e ré, conforme está escrito aí. Então foi assim, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Mais uma vez. Mi menor. Dó. E sol. E ré. Aí volta a introdução e começa tudo de novo, tá bom? O acorde de si com sétimo, você pode tocar ele assim, ó. Primeiro dedo, quarta corda, primeira casa. Ok? Segundo dedo, quinta corda, segunda casa. Terceiro dedo, terceira corda, segunda casa. E quarto dedo na primeira cordinha lá embaixo, na segunda casa. Você vai tocar com a mão direita da quinta corda pra baixo, assim, ó. Ok? E daí depois vai cair no mi. Agora vamos tocar, inclusive, com a introdução, acompanhando pela cifra, tá bom? Um, dois, três. Um, dois, três. Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar Com tudo o que sou E te render Glória Aleluia 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 É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa seu like e também comenta. Eu quero que você comente assim, ó. Eu consegui. Ou então, eu ainda estou praticando, professor. Tá bom? Se inscreva nesse canal Porque esse canal aqui tem conteúdo pra tirar você desse nível E colocar você num patamar muito maior Assim como milhares de alunos estão estudando Estão aprendendo comigo aqui no canal Se inscreva nesse canal e ative o sininho, tá ok? Tamo junto Um grande abraço a todos Deus abençoe Até o próximo vídeo E aí Um grande abraço a todos E aí E aí E aí O que é isso?